e salve cleitas então no vídeo de hoje nem vamos reagir nem vamos comentar o vídeo porque que brumenau ou brumenau é a melhor cidade do brasil ou seja nesse caso azumenau que na minha cabeça soava melhor do que assim falando em voz alta mas pronto então deixa deixar o like então esse aqui é um vídeo recomendado por uma inscrita eu estou reagindo assim com o tempo de vídeos que você está a recomendar e também não esqueci o pernambuco não esqueci o pernambuco não esqueci então não esquece deixar deixar o like então todo seja um cleiton caso você não seja um e não esqueça também de comentar aqui o nome do teu estado tá ligado sabe também que a coisa funciona vocês sabem como é que esse canal esse canal aqui é o único mas único canal mesmo do youtube quer ser mais que 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 três dois um e play oi pessoas oi zing aqui e hoje nós vamos falar sobre brumenau em santa catarina e todos os motivos que fazem dela a melhor cidade do brasil então se você pretende se mudar passear descobrir curiosidades ou apenas turistar por lá fica aí que esse é um vídeo para você mesmo brumenau santa catarina brasil antes de mais nada se está gostando do conteúdo se inscreva no canal ativa o sininho e deixa o vídeo nem começou como é que eu já vou saber se tu vai gostar ou não coisas legais sobre a nossa pátria amada e idolatrada salve 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 então vamos lá bem meu povo blumenau é aquela cidade lá de santa catarina que todo mundo algum dia na vida já ouviu falar são mais de 360 mil blumenau e é a terceira maior cidade do estado e blumenau tem história porque em 1850 um filósofo alemão chamado doutor hermann bruno otto blumenau ganhou algumas terras para desenvolver uma colônia agrícola e o resto você pode imaginar só pelo nome do cara naquele ano 17 colonos vieram para essas bandas e aos poucos o número foi aumentando 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 até que em 1860 o governo cresceu os olhos naquilo tudo pegou para si e resolveu colocar o doutor blumenau como diretor do negócio todo 20 anos depois a colônia é claro né só que em 1883 houve um imprevisto uma enchente de grandes proporções destruiu toda a cidade as pontes as estradas e colocou a população numa situação crítica mas como você já deve ter visto em algumas fotos novas atuais aos poucos tudo foi recuperado e blumenau prosperou só perdeu um pouquinho de área sendo que tiveram 38 desmembramentos que fundaram novas cidades mas tudo certo no fim essa se tornou uma das regiões mais ricas do estado e aqui uma curiosidade blumenau além de ser o sobrenome do cara também significa campina florida em alemão e hoje é uma das cidades com maior influência germânica do brasil o que se percebe claramente na sua história mas também na cultura na arquitetura na gastronomia e é claro na famosa o toberfest a maior festa de cerveja do mundo fora da alemanha são 17 dias de muita loucura e se você acha que tudo gira em torno da cultura alemã saiba que em blumenau se celebra praticamente todas as suas origens europeias como a italiana polonesa portuguesa mas não dá para negar que o forte dos caras é o alemão mesmo será que eles se lembram também dependência portuguesa na hora de ler alguns nomes como o espírito independência mas vai falar em bosta coisa errada assim eu tenho certeza que eu falei alguma coisa errada aqui e é em blumenau também que se celebra o standish na rua 15 de novembro o festival brasileiro da cerveja a sommerfest a magia de natal a vinosdorf a osterdorf e a festa itália é lá também que se come um autêntico marreco recheado com joelho de porco o chucrute e é óbvio também as salsichas de tudo quanto é tipo e tamanho a salsicha mas não se luta que a cidade vive só de festa a festa eles fazem para comemorar a alegria que é morar nesse lugar gostou da puxada de saco calma será que é tão bom viver em brumenau como principal atividade econômica a indústria têxtil são de lá algumas grandes marcas como a hering a carsten e uma das maiores fabricantes de etiquetas do mundo calma carsten hoje eu usei uma camisa da carsten já para me lembrar agora para me lembrar agora em 2021 foi eleita como a 34ª melhor cidade pra se viver no brasil dentro das cidades que tem mais de 100 mil habitantes tem o quarto maior PIB de santa catarina conta com um dos maiores ideagás do brasil além de ter uma vasta cobertura vegetal graças ao parque da serra de itajaí aliás ali fica o pico mais alto de blumenau o morro lovski com 980 metros mas o que a galera curte mesmo é o morro spitzkopf que é um pouquinho menor mas único no seu próprio jeito blumenau também foi a primeira cidade em santa catarina a ter uma emissora de rádio no caso a rádio clube e a primeira de tv a tv coligado de 1969 e essa muita gente não vai saber porque é em blumenau que se encontra o maior número de agremiações de atiradores do mundo são cerca de 40 clubes que existem e tudo começou na época em que os colonizadores tinham que defender os seus territórios e utilizavam os invasores como miras calma aí mas também porque que alguém vai se interessar em saber qual é o sitio onde tem umas atiradores não mudou hoje a prática é apenas esportivo e se você gosta de histórias interessantes se liga nessa porque na cidade sempre existiu a tal da lenda dos túneis de blumenau que supostamente interligariam vários lugares só que tudo isso nunca foi comprovado até 2015 quando durante algumas obras na rede de esgoto na rua presidente john kennedy um túnel foi encontrado e essa é a história e depois disso a galera pirou e cada dia sai uma teoria nova outra coisa bacana é a história de edith gartner sobrinha neta no caso do tal blumenau que fundou a cidade ela era uma daquelas malucas dos gatos que tem trocentos peludinhos dentro de casa só que aos poucos eles foram morrendo né faz parte da vida eu sempre tive a vontade de criar gato e ela sepultou um por um então o tempo passou eu sofri calado edith se foi e só os ossinhos de nove bichanos foram preservados e hoje onde eles estão enterrados o lugar é conhecido como cemitério e fica lá no parque edith gartner no centro de blumenau mas chega de fazer papo é hora de conhecer o que tem pra fazer nesse lugar então fica aí que agora eu vou te apresentar todos os motivos pelos quais você deve conhecer blumenau e concordar comigo quando eu digo que essa é a melhor cidade do brasil e se você tá gostando do conteúdo compartilha o vídeo adiante ah eu já tô aqui compartilhar convosco tô compartilhar convosco então me agradeço se você quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso brasil e receber dicas e curiosidades sobre o assunto entra no nosso grupo do telegram o link eu vou deixar na descrição falando sobre todas as coisas legais da cidade eu preciso dar uma pinceladinha extra na oktoberfest não porque ela tá me patrocinando mas porque essa é a primeira coisa que vem à cabeça quando o assunto é blumenau a oktoberfest em tradução livre, festa de outubro como você deve imaginar é uma tradição que nasceu em munique na alemanha mas que só deu as caras em 1984 na cidade catarinense como uma forma de animar a galera depois de outra enchente forte que rolou cerca de 100 mil pessoas ficaram felizes e marcaram presença nos 10 dias de evento depois disso o negócio só cresceu atualmente a oktoberfest de blumenau recebe mais de 500 mil pessoas cara essa é uma atração turística então não 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 assim é uma cidade muito turística culturalmente é muito forte posso afirmar com todas as forças que é a melhor cidade do brasil claro ela é muito forte culturalmente caraca mas porque que falasse pouco sobre brumenau é que se fala mais sobre essa cidade para as pessoas conhecerem mais também é muito atrativo assim turisticamente é muito atrativo mesmo cara hum teu selo de qualidade tá aprovado 100% let it go now vamos visitar brumenau tá ligado tá ligado então se você assistiu até aqui deixa de deixar o like deixa de comentar o nome do teu estado e também deixa de comentar mais algumas coisas que você sabe sobre brumenau e no próximo vídeo ah será sobre Pernambuco já vou avisando já aqui para vocês 30 curiosidades sobre Pernambuco e ele dar ele dar ele dar isso é um vídeo né à tarde então assiste lá o vídeo está muito bom e também o vídeo os vídeos que saíram ontem então são dois vídeos por dia tá ligado é isso então já sabem como é que é né obrigado por assistir até aqui caso você não for inscrito se inscreva tá tá então tchau e tomato